A gente fica feliz, é uma competição que já tem aí há 21 anos e se tudo der certo, sempre houver essa parceria, vai continuar sempre existindo, porque a gente acredita no esporte, principalmente no esporte da molecada, da juventude, então com certeza cada ano a gente vem buscando melhorar e esse ano teve a ideia das camisetas individuais, como foi o uniforme, até para as crianças poderem usar também, a gente achou melhor e é isso. Parabéns aos campeões aí, que sempre sejam bem-vindos aí na nossa competição. Já somos tradicionais da Copa Chamas, com mais títulos da época, então mais uma vez parabéns a toda a organização, a você que sempre se atirou, o seu pai que fez muito tempo, sempre se atirou o esporte e acho que é isso aí, essa molecada aqui a gente precisa ter cuidado e acompanhar de perto, o esporte é um caminho para a gente estar sempre perto deles. A gente faz questão lá, há três anos que nós temos o nosso time lá, que é um time de união de pais jogadores, eu sou um jogador de porta, mas a gente deixa a par com a coisa do trabalho social, mas todo ano a gente faz questão de linha, agradeço ao Vigão, também o Paulo também, que era o secretário anterior, também agradeço a gente, nós participamos na competição e a sempre a gente está aí. Parabéns, viu? Foi um grande sucesso a 21ª Copa Chamas, como já tem sido nos anos anteriores, e esse ano superando com o número de equipes, que tivemos 62 equipes em toda a competição, envolvendo Carapó, Juti, Itaquiraí, Angélica e as equipes aqui do Navirei também. Bom, e agora, já está pensando no ano que vem? Sim, a gente já está programando o novo calendário para o ano que vem, o calendário esportivo para 2018, vamos dar um pouquinho de adiantada no calendário nosso esse ano, começar um pouco antes as competições, tendo em vista que não vamos ser a equipe profissional aqui no Navirei, nós vamos antecipar todas as competições para estar terminando tudo um pouco antes esse ano. Vamos fazer a entrega aqui da premiação da Copa Chamas, as camisetas para cinco categorias, categorias sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, as finais foram em outubro, no dia das crianças, e devido a algum atraso, o material foi entregue hoje, mas foi com muita alegria que os professores vieram de Carapó, de Juti, de Angélica e de Navirei receber essas premiações. Ficaram muito felizes e a gente vê que realmente vale a pena investir no esporte e principalmente na juventude. É a 21ª Copa Chama, com mais 600 atletas, com 62 equipes divididas em cinco categorias, e a gente vê que realmente é uma competição que vale a pena, as crianças envolvidas, os professores, então a gente fica muito feliz. Então hoje foi um dia realmente de muita alegria entregar, ver a alegria do rosto das crianças e dos professores, e a gente quer dizer que em 2018, novamente na 22ª, será uma grande competição e a gente vai continuar investindo no grupo de Jota Jagas, acredito no esporte, principalmente na juventude. E estamos aí aproveitando o espaço, convidando a todos para vir fazer sua ceia de Natal, vem para o supermercado Chama, são milhares de ofertas, você vai comprar, economizar e ainda concorrer na campanha de aniversário de 27 anos, que é 27 mil reais em dinheiro e 27 prêmios surpresa. A gente fica muito feliz em ter você aqui, atendimento com muita dedicação e preços muito baixos. Venha para o supermercado Chama nesta sexta-feira até as 9, no sábado até as 9 e no domingo até as 18, dia 24. E desejo a todos um feliz Natal e um feliz Ano Novo, que todos tenham muita paz, muito amor e muita saúde. Tchau, tchau.